Bom galera, uma questão que muito vem se surgindo desde o lançamento de Resident Evil 4 Remake é se ele superou ou não o jogo original de 2005. E como muita gente vem me perguntando e não é de agora, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra responder vocês sobre isso. E eu já vou adiantar, sim, ele é um jogo que supera sim o jogo original e com sobras. Eu vou tentar explicar um pouco do porquê disso aqui durante o vídeo, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Opa galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui também que teve um inscrito no ano passado que ele me perguntou se o Resident Evil 4 Remake não era super valorizado demais. Eu ia responder ele, ele mandou um textão que eu falei pra ele mandar que eu iria responder depois, mas eu acabei não tendo tempo de responder. Então esse vídeo aqui, ao mesmo tempo que é pra responder essa galera aí que vem me perguntando, é também um vídeo resposta pra ele. Meu amigo, eu não lembro teu nome, eu procurei nas notificações, o YouTube não deixou eu ver notificação antiga, mas por favor, se você acompanha o canal, comenta aí que eu vou fixar teu comentário, beleza? Mas respondendo ele pra mim poder dar sequência pra vocês, eu não acho que o Resident Evil 4 Remake é super valorizado demais. Eu acho que ele é valorizado de forma justa que ele merece, pois ele é um remake que, tipo, eu não vou nem citar a parte de gameplay gráfico, porque isso aí é meio óbvio e seria meio genérico eu colocar aqui pra vocês, mas ele é um remake que melhora bastante a atmosfera do jogo original, deixa o jogo mais dark ou macabro, como vocês preferirem chamar. Ele é um remake que ele melhora a lore de toda a história e principalmente também dos inimigos do jogo. O Resident Evil em alguns jogos da franquia, eles sempre fizeram, né? A Capcom sempre fez questão de explicar a origem de alguns inimigos pra dar mais história pro jogo, a gente via isso em vários files do Code Verônica, do próprio Resident Evil 2 também e por aí vai. Então, galera, isso é padrão dos jogos. Claro que não é em todos que explica tudo, tem uns bichos que só estão jogados lá, porque sim, o próprio Resident Evil 4 Remake, ele é um exemplo de como melhorar algumas coisas que não são tão boas no original, como, por exemplo, a questão do U3. A gente sabe que o U3 no original, ele é um inimigo, que ele tá lá, ele é jogado na história só pra fazer o Leon gastar munição e depois a gente tem que enfrentar ainda o Krauser um pouco depois, alguns minutos depois, pra ser mais específico. Então, no remake, a gente encontra arquivos dele na campanha principal, tem lá os arquivos que falam de sua criação, mas ele não tá no jogo. Quando eu vi que ele não tava no jogo, quando eu terminei o jogo, eu fiquei assim, tipo, eu fiquei um pouco chateado pra falar a real pra vocês, porque eu queria ter enfrentado ele na história, mas eu não vi sentido. Eu falei, por que que teria arquivo dele se ele não tá no jogo? Mas também não é algo que fez falta na campanha principal, convenhamos, o jogo funcionou mesmo sem ele. Então, quando o remake é bem feito, galera, ele muda uma coisinha dessa, não faz falta igual no original, tipo, eles tirou alguma coisinha não tão significante igual era o bicho, já que o bicho ali, o U3, ele não tinha lore no original, então é por isso que ele acabou não fazendo falta. Mas ficou aquele mistério no ar. Aí a Capcom lança a DLC da Eido, o Separate Ways do remake, que também supera o original. As coisas são mais condizentes, a gente acaba tendo lore, melhor até de toda essa questão dela precisar salvar o Luiz lá, porque é preciso do Amber, né, a amostra da plaga lá, que o Wesker manda ela pegar. O próprio Wesker também, tendo mais presença e aparição no Separate Ways, fez muito mais sentido. Nossa, eu gostei bastante do que eles fizeram ali, eu acho que todos vocês também. E principalmente ali, eu acho que a estrela do Separate Ways e do R4 Remake, de forma geral, com certeza foi o Verdugo de Manto Preto, né, eu vou chamar só de Verdugo Preto pra ficar mais fácil. Ou o nome dele, né, o P-Santa, que ele acaba sendo um perseguidor, e é até engraçado que ele é um perseguidor até melhor do que o Nemesis do Resident Evil 3 Remake, né, que é absurdo. Ele acaba perseguindo a Eide em alguns momentos da campanha, e ele não só é um bom perseguidor, como também ele é outro inimigo que não tinha lore no original, ele tava lá porque sim, e ele morria pro Salazar, morria pro Salazar assim, né, deixa eu recapitular. Ele se juntava com o Salazar, eles se uniam, né, viravam um só pra enfrentar o Leon na boss fight, coisa que foi completamente mudada no remake e melhorada. Já que diferente do Verdugo tradicional, que é aquele de manto vermelho que vai tentar matar o Leon lá nos esgotos do castelo, né, esse Verdugo, o P-Santa, o Verdugo Preto, ele não só é um inimigo que tem mais utilidade no remake, já que no original ele não tinha nenhuma, ele só aparecia nas cutscenes pra atacar o Salazar, e morria depois de forma patética se unindo com o Salazar. Então ele é um inimigo que ele ganhou ali mais importância, deu desafio pra gente, nossa, ficou muito legal ele tentando matar a Eida no modo história dela, e ainda por cima a Capcom pegou, vocês lembram aquela lore que colocaram lá do U3 no modo história do Leon? Pois é, ele acabou, como vocês já sabem, aparecendo ali no Separei T-Waste, só que de forma totalmente genial e incrível, acho que foi uma das melhores paradas que a Capcom já pensou. O U3 e o Verdugo Preto, o P-Santa, são o mesmo inimigo. Então eles pegaram ali praticamente dois inimigos que não tinham exatamente ali uma utilidade no original, um só tava ali pra te fazer gastar munição, que era o U3, e o outro só aparecia em cutscene e só morria depois, porque como ele se uniu com o Salazar, a gente mata o Salazar, ele acaba morrendo também. Então, nossa, muito genial o que a Capcom fez no remake do 4, esse aqui é mais um ponto positivo gigantesco pro remake, do porquê que ele é melhor que o original. Então, tipo, galera, como eu disse, eu não tô falando de gameplay e de gráfico, que seria injusto com o jogo original. Mas eu tenho que defender que eu não concordo com a galera que fala que o 4 envelheceu mal, só porque você não podia andar e atirar. Isso aí pra mim é o argumento mais ridículo e mais fraco que já criaram aí nessa fanbase, sério. Eu acho que nem na gringa eu vi alguém falando algo tão idiota assim. Se teve, por favor, vocês me falem, que eu só vi BR reclamando disso daí. Porque se for olhar por esse lado, o 5 também envelheceu mal, só porque não pode andar e atirar. Eu acredito sim que a Capcom fez remake do 4 por tendência de mercado. Ela viu o sucesso de venda e de crítica do 2, viu as vendas que o R3 remake, mesmo com as críticas, e obviamente ela não queria dar um vacilo de novo com o jogo mais popular. Agora resta saber o que ela vai aprontar com Resident Evil Cold Verônica, Resident Evil 5, e quem sabe até mesmo um Resident Evil 0, ou um remake do remake do 1. Eu não acho que o 6 vai ganhar remake, tá bom? Só pra deixar claro, falando rapidamente aqui. Já expliquei no canal que provavelmente o caso dele seria um reboot, pelo jogo ser muito polêmico em várias questões, mas futuramente eu faço um outro vídeo comentando sobre isso daí. Então sim, galera, o remake é sim superior ao original, só que deixa eu pontuar algo aqui também. Opiniões devem ser respeitadas, só que não quando o cara, né, a pessoa, seja homem ou mulher, estiver cagando regra e estiver sendo cega pela nostalgia. Se a pessoa te fala que o Resident Evil 4 remake é inferior ao original só porque ele jogou lá no quarto dele em dia chuvoso, no quarto dele ali com uma blusa, e jogando no PlayStation 2 por questão de nostalgia, eu já não considero levar a resposta a sério. Ah, Otávio, mas por que você não leva? Porque o cara tá simplesmente cego pela nostalgia. Não dá pra pegar ali em base de nostalgia e passar pano pra algumas coisas aqui ou ali. Eu não gosto disso, vocês sabem que eu detesto esse argumento de nostalgia, e eu não gosto de pegar e levar isso como ponto base pra ter um contra-argumento contra alguém. Eu gosto quando a pessoa me dá pontos plausíveis ali e a argumentação bem bacana. Igual a galera que passa pano aí pro Resident Evil 6 atualmente, né, teve um vídeo aí, é, um tempo atrás, um sidão do game, colocando que o jogo é injustiçado, ninguém deu valor, no jogo não é injustiçado coisa nenhuma. A gente sabe que o Resident Evil 6 foi um jogo que vacilou, quase colocou a franquia no caixão, e não tem como passar pano pros defeitos daquele jogo. Mas eu devo pontuar aqui também, diversão é algo relativo, tá bom? Se o cara se divertiu mais jogando o Resident Evil 4 original do que o remake, não tem problema nenhum, é relativo. Agora, passar pano pra problema, é o que não pode, né? E o 4 original, tinha alguns probleminhas aqui e ali, que foram sim, de fato, consertados no remake. Assim como acontece com o 6 aí, que é cheio de problema, e muita gente ali, tenta passar pano, só porque jogou com um amigo lá no lançamento, ou quando era moleque aí. Aí não cola pra mim, galera. Sinto muito, não dá pra levar a sério uma parada dessa. Agora, como eu disse, se o cara prefere o R4 original, pela direção de arte, por exemplo, de algumas partes específicas, né? Que tem até uma discussão na internet, que algumas partes de direção de arte, são melhores no original que no remake, e o cara prefere por isso, ok. Ah, o cara prefere o R4 original e tudo, porque ele gosta mais de como funciona o jogo original. Tudo bem. Agora, por nostalgia, não. Não dá, galera. Pelo menos pra mim, esse papinho aí de nostalgia não cola. Ainda mais quando o cara tá sendo fanboy, que é na maioria das vezes. Então a gente tem um remake, que melhora a história. Até o próprio Leon é melhorado também, no jogo remake. A Ada também é mais humanizada. O Luiz virou um personagem incrível também no remake. Ele era no original um personagem bem misterioso. Ele morria e pronto. E a gente sabia muito pouco dele. A Ashley também é uma personagem que ganhou muita utilidade. Então, tipo, galera, eu não vejo realmente sentido em ter essa discussão, pra ser sincero pra vocês. Se o cara gosta do original mais pela direção de arte ou diversão, beleza. Ele só não pode ser cego a ponto de não querer aceitar que o remake melhorou sim todas as coisas. Agora eu vou citar tudo aqui pra vocês. Lore de inimigos, cenários, expansão de cenários. As próprias boss fights também ficaram bem mais interessantes de forma geral. A do Salazar ficou até mais desafiadora, que ela era uma boss fight que depois que ficou manjada, ficou bem ridícula de tão fácil que era. E a Capcom sabia que tinha que deixar o Salazar mais complicado, dar mais desafios pros jogadores. Então, repetindo, eu não acho que o remake do Resident Evil 4 é super valorizado demais. E sim, ele tem a valorização que ele merece. O único ponto negativo, provavelmente, é o Saddler, que eu citei na minha review aqui no canal, né? Pra quem assistiu na época vai lembrar que o Saddler é o vilão principal do jogo, mas ele mal aparece na versão remake, diferente do original, que ele aparecia uma vez ou outra aqui e ali, ele tinha mais participação. Então, ao mesmo tempo que a Capcom melhorou a participação de vários inimigos, de vários personagens, ela acabou não melhorando muito o vilão principal, que ficou bem jogado na história. Eu acho que esse seria o único ponto, assim, de fato, que o original faz melhor aqui no remake. E lembrando, galera, que no remake tem até um sistema de stealth que poderia ter sido melhor aproveitado, mas é usado em poucas partes. Eu gostaria que, em próximos jogos, a Capcom voltasse com esse recurso, né? E ela dê a opção de, em certos momentos, a gente poder passar uma parte toda no silêncio total. Algo parecido com The Evil If in 2, né? Que a gente tem aqueles momentos que dá pra fazer um stealth e fazer a limpa sem gastar uma munição. Eu acho que seria bacana ter uns momentos assim e seria bem legal pra poupar recurso. Bom, galera, é isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Pra ser sincero pra vocês, né? Não quero parecer arrogante nem nada, mas eu nem sei por que tem essa discussão que veio surgindo com tanta coisa que o remake fez melhor que o original. Por mim, nem teria essa discussão, né? Por isso que eu quis defender um pouco do outro lado, do cara que gosta da direção de arte, do cara que talvez se divirta mais que o original. E como isso aí é algo muito relativo e pessoal, beleza. O que eu não aceito é vir o fanboy da nostalgia querer encher meu saco com alguns argumentos bem fracos e tudo. Vocês lembram lá daquele vídeo lá do... Acho que era o Croby Cat lá, não lembro o nome do canal do cara, que ele falou que o remake do 4 é um remake sem alma. Aí teve uma galera que comentou, não só no vídeo dele, mas no Twitter, e eu acho que até mesmo ele no vídeo, não vou lembrar 100% com certeza, que citou o fato de poder ver a calcinha no jogo original da Ashley como um ponto positivo que o original tem e o remake não. Então, tipo, eu não preciso dizer mais nada. O pior é que teve gente concordando com isso e ficou mais feio ainda, né? A galera que realmente levou a sério isso e usou isso como ponto pra querer falar mal do remake, né? Enfim, gente, é isso. Eu finalizo meu vídeo por aqui. Vocês já viram o nível que chegou, os caras, né? Então, acho que não tem discussão. Pra mim, depois de todos os argumentos mostrados, falados aqui no vídeo, o Resident Evil 4 Remake supera sim o original e não resta dúvida nenhuma pra mim que ele é um remake perfeito do original. A gente espera que a Capcom pegue essa qualidade que ela trabalhou no Re 4 e mantenha isso nos próximos remakes dela, seja de Resident Evil ou quem sabe até mesmo nos futuros Devil May Cry 1, 2 e 3, né? Que a galera vem pedindo bastante pra eles fazerem remake até mesmo num futuro Dino Crisis, quem sabe, né? Vamos ver como é que vai ser os planos da empresa aí. Valeu, gente! Até a próxima aí! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau.